Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Um jovem de 23 anos está desaparecido desde a tarde da segunda-feira, 17 de setembro. Conforme familiares, o jovem, identificado como Sidney da Silva, havia saído de casa por volta da uma e meia da tarde para trabalhar e não retornou. O jovem, conforme as informações, nem mesmo compareceu ao trabalho. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia de Itapes, que está acompanhando o caso. Qualquer informação, entre em contato com a Polícia Civil através do fone 3672-1100 ou com a Brigada Militar através do fone 3672-1366.